Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás mostrando como faz para esconder fotos da galeria aí do seu celular. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, procure o vídeo com essa capa aqui. Se você estiver vendo pelo YouTube, eu vou deixar o card aqui em cima. Porém, o que acontece? Não é só na galeria do seu celular que as fotos ficam armazenadas. Elas também ficam armazenadas lá no Google Fotos. O Google Fotos cria um backup, uma cópia de todas as fotos que você tem na galeria e deixa salvo lá na nuvem. Porém, se você esconder as fotos só na galeria, quem quiser ver essas fotos, é só entrar lá no Google Fotos e as mesmas fotos vão estar lá na página principal do Google Fotos. E aí, como que a gente faz para esconder essas fotos no Google Fotos também? Exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Quer ver como isso aí funciona? Então vem comigo. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Então vamos lá. Esse recurso que eu vou mostrar para vocês aqui, ele funciona dessa seguinte maneira. Primeiramente, a gente abre aqui o Google Fotos. Aí você vai clicar em Biblioteca. E logo em seguida, em Gerenciamento. Ele tem que aparecer essa opção aqui para você, ó. Configuração de pasta trancada. Essa é uma atualização nova do Google Fotos. Se não tiver aparecendo o sim para você, então você vai voltar lá na Play Store. Procura por Google Fotos. Se o seu Google Fotos não tiver atualizado, ao invés de aparecer aqui, abrir para você, ele vai aparecer atualizar. No meu caso, como ele já está atualizado, então é só eu clicar em abrir. Procura por Google Fotos. Procura por Google Fotos, aí o que você vai fazer? Você vai clicar em Biblioteca, Gerenciamento, você vai arrastando a tela aqui e coloca aqui, ó. Configuração de pasta trancada, ou configurar a pasta trancada, né? Clica aqui. Ele vai aparecer alguns dizeres aqui para você. Você clica em Configurar. Pronto. Ele vai pedir uma senha para você colocar nessa pasta. Eu vou colocar aqui uma senha qualquer e dou OK aqui. Depois que eu configurei a senha aqui na minha pasta trancada, aí eu vou clicar nesse botãozinho azul aqui, Mover Itens. Clico aqui, Mover Itens. Vamos selecionar essa primeira foto aqui, ó. Perceba que essa foto, ele está lá na minha pasta principal do Google Fotos. Naquela primeira pasta, quando você abre o Google Fotos. Porém, se eu não quiser que ela fique lá exposta para todo mundo, eu clico aqui nessa foto e clico em Mover. Ele vai me perguntar se eu quero mover realmente. Clico em Mover. Pronto. Vejam só. Já está movido essa foto para a pasta trancada. Agora vamos voltar lá na pasta principal e vamos ver se essa foto continua lá. Fotos. Está vendo só? Perceba que a foto não está mais aqui. Se eu quiser ter acesso a essa foto, eu tenho que clicar em Biblioteca. Gerenciamento. Rolo a tela embaixo. E clico em Pasta Trancada. Ele vai me pedir a senha que eu configurei previamente. Pronto. Perceba que a foto já está lá, dentro da pasta trancada. Agora, digamos que eu me arrependi e eu quero fazer essa foto voltar lá para a galeria principal do Google Fotos. Como que eu faço? Aperto e seguro em cima da foto. Aí eu clico em Mover. Aí ele vai aparecer esta tela aqui, me perguntando se eu quero remover essa foto da pasta trancada. Simplesmente eu clico em Mover. Aguardo. E pronto. A foto já está movida de novo lá para a galeria principal. Então, vamos lá voltar para ver se a foto está lá. Vamos aqui em Fotos. Olha lá. A foto voltou aqui para a posição que ela estava antes. E é isso aí. Essa é uma nova função aí do Google Fotos. Foi liberada agora há pouco essa atualização. Faça aí no seu celular e deixa aqui nos comentários se está aparecendo assim para você aí no seu celular. Espero ter ajudado com esse conteúdo. Até o próximo vídeo. E se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau.